Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui na nossa série de provérbios. Nós vamos estar falando alguns versículos de provérbios para aprendermos inglês pela Bíblia. Vamos lá? O primeiro versículo dessa série está em Provérbios 3, 5 e diz assim, vou ler em inglês e depois nós vamos destrinchar em português, ok? Ok? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Provérbios 3, 5. Então vamos lá. Trust in the Lord. Trust é o verbo confiar. Então, to trust, confiar. Confie no Senhor. Uma ordem. Quando começa a confiar, geralmente é a ordem. Trust in the Lord. Confie no Senhor. With all your heart. Com, with all, todo, your, seu, heart. Coração, com todo o seu coração. And do not lean on. E não, do not. Estamos no presente simples, né? Então, don't. Pode ser ou do not ou don't, contraído. Então, and do not. E não. Lean on. Lean é o verbo reclinar. Então, não se recline. Lean on. Não se apoie. Lean on. Your own understanding. Seu own, próprio, entendimento. Understanding. Então, fica todo o versículo assim. Confie no Senhor, junto do seu coração. E não se incline, não se apoie no seu próprio entendimento. Então é isso. Obrigada. Espero que vocês gostaram. Se você gostou, não deixe de dar aquela curtida. Compartilhar com seus amigos. Faz toda a diferença. Obrigada. 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 Obrigada.